Você conhece a árvore que chora? Esta árvore está chorando, literalmente, já tem aproximadamente 4 dias. Muita gente aposta que é um fenômeno sobrenatural. E no vídeo de hoje eu vou desvendar de uma vez por todas esse mistério. Eu sou Alessandra Fernandes, engenheira agrônoma, e esse é o Mundo Agro. Seja muito bem-vindo ao canal. Aproveita, já se inscreva e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo toda semana com muita dica boa e curiosidade. E não esqueça também de deixar o seu joinha aqui embaixo, porque isso faz com que o Mundo Agro seja visto por mais pessoas. Esse fenômeno já foi manchete nos jornais e na internet. E talvez você já tenha presenciado alguma árvore chorando por aí. Mas árvore que chora? Isso mesmo, eu não estou ficando louca não. Sai tanto líquido da árvore que forma verdadeiras poças ao redor dela e parece que literalmente essa árvore está chorando. Mostra no chão. Isso aqui é uma poça d'água, é uma mancha de água. A gente toca aqui, e é a água mesmo. Não tem cheiro, não tem cor. E sabe de onde vem essa água? Aqui, deste galho. É somente este galho que chora. Algumas pessoas associam esse efeito, esse fenômeno, a algum acontecimento milagroso. Mas não é nada disso. É apenas um inseto. É uma cigarra bem pequenininha que suga a seiva dessa árvore e consequentemente produz uma excreção em forma de espuma. Quando essa espuma entra em contato com o calor do ambiente, ela derrete e escorre pela árvore em formato de líquido. Parece água, mas não é água não, tá? É um líquido pegajoso e açucarado, resultante da excreção desse inseto. Então, por favor, não consumam esse líquido. Quando as pessoas veem esse fenômeno e acham que é algum acontecimento milagroso, elas acabam bebendo esse líquido, mas não façam isso. Essa espuma é excretada da cigarrinha para poder protegê-la dos predadores e proteger também os seus ovos. Esse fenômeno acontece justamente na época reprodutiva desses insetos e, por isso, ele dura aproximadamente 30 dias, que é o tempo que essa cigarrinha leva para concluir o seu ciclo de vida e para se reproduzir. Muita gente não acredita nessa explicação biológica porque, geralmente, só uma árvore perto de várias outras é que sofre esse fenômeno. Isso acontece porque esse inseto tem uma preferência alimentar. A cigarrinha prefere algumas espécies, como jacarandá, pau-ferro, cipipiruna. Então, isso realmente vai acontecer em algumas árvores e em outras não. Esse fenômeno não prejudica nem mata a árvore porque a quantidade de seiva que essas cigarrinhas retiram, por mais que pareça muita, não é o suficiente para matar essa planta. Esse fenômeno acontece próximo ao verão, com o aumento das temperaturas na época reprodutiva das cigarras. Então, fique atento porque a qualquer momento você pode presenciar uma árvore chorando. A natureza é mesmo espetacular. E por falar em fenômenos espetaculares da natureza, aqui no canal tem um vídeo sobre a nuvem de gafanhotos, um outro fenômeno muito interessante. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, clica nesse card que vai aparecer aqui em cima ou no link da descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa curiosidade do vídeo de hoje. Semana que vem tem mais Mundo Agro, por isso eu te espero por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho.